Autoriza o árbitro, valendo o título piauiense. Bola rolando no Albertão. Piauí, Riber, quem será o campeão piauiense em 2014? Toque curtinho, Thiago Dias, acelerou, a chegada é boa. Toque em profundidade na ponta direita, é cara a cara, pintou o primeiro! GOOOOOOOL! É do Riber! Esquente, abre o placar do Albertão! Aos dois minutos no primeiro tempo de jogo! Vai, o Cássio, que eu vou te falar, o negócio é um cabelo arrojado do Cássio! Ih, falhou a zaga, chance cara a cara, Marciano defendeu o David! É, o David no gol exatamente pra dar mais experiência, né? Pelas... Olha aí a chance, meia batida pro gol, espalma o goleiro David! Você que é simpatizante do River, é torcedor do River, do Galo Carijó, Participe com a hashtag Galo, não é aí? Regul ruim, chegou pra driblar o goleiro, vai pintar o empate! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Piauí! Rafael Freitas! Ele está em campo! GOOOOOOOL! Rafael Freitas! 1 para o Piauí! 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 Golera! PENALT! 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 PARA o River! Vai ler o esforço do Marciano! E é o esquerdinha na bola! Autorizada a cobrança, parte o esquerdinha! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Autoriza o árbitro, bola rolando para o segundo tempo Está expulso o jogador do River Tiago Marabá está expulso E parece o Eridon caído, ele reclama A gente não teve a imagem, mas deve ter sido alguma cotovelada Alguma coisa no rosto ali do Eridon Porque está na rua o Tiago Marabá Vamos ver a batida para o golaço GOOOOOOOL! 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 Vitor Cearense é no Piauí Balasso na gaveta Está na rua Está na rua Rafael Freitas O que ele xingou o árbitro O que ele falou Para o Avelar Rodrigo da Silva Ele recebeu uma resposta no cartão vermelho Último lance do jogo Na bola Alex Santos Partiu para o cruzamento Toque de cabeça Sobra na segunda treme Vai para fora Quando encerra a partida Avelar Rodrigo da Silva Avelar Rodrigo da Silva Avelar Rodrigo da Silva